E aí, a minha vida toda foi jogando, cara. Meu pai já foi me buscar em uma house, minha mãe ligou, falou, ó, já é meia-noite, seu filho não tá em casa. Meu pai foi pra la house lá e chegou lá e falou, ó, essa mãe... Abriu um cassino. Eles eram separados. Meu pai saiu de casa, foi lá, ó, sua mãe me ligou, mandou eu vir buscar vocês. Meu pai chegava lá na la house lá e foi, cruzou os braços e tal, não vou olhar aqui. Aí eu tava lá jogando lá. Aí, aquela máquina ali apagava, aquela ali apagava, aquela ali apagava. A minha cena, aí meu pai falava, caralho, tu é bom pra caralho nessa porra, né? Seu pai não te busca é assim, vai filho, ele tá ali, escondido ali, mata, mata. Não, não, não falava não, não falava não, só ficava só cruzado. Ficava fingindo que tava bravo. É, é, meu pai era bem de boa. Eu só tomei, só apanhei uma vez do meu pai. Nossa, que bom. O que você fez? Cara, não me lembro, mas me lembro do que aconteceu. Ele falou assim, minha mãe tava num salão de cabeleireiro, eu devia estar na rua fazendo merda. E aí, ele foi e me chamou, me chamou não, foi me buscar também, eu devia estar na rua fazendo merda. E ele me deu uma chenelada com a raider dele, bem na minha mão, assim, na palma da minha mão. Tal. Depois disso, meu pai só precisava falar comigo, eu já chorava, desmanchava. Mano, mas isso aí... Se ele falar assim, Thiago, não faz isso, não sei o que, não sei o que lá. Ó, você fez isso, não sei o que, não sei o que lá. Já era, eu desmanchava. A gente vai voltar pro seu nick, mas vou só falar uma coisa rápida. Ah, tá. Eu apanhei duas vezes só na vida do meu pai, foi suficiente. Uma, que eu falei palavrão, eu tinha, sei lá, uns 5, 6 anos, eu falei algum palavrão ali, é bosta, sei lá o quê. Meu pai me deu um tapão. Nunca mais falei palavrão na frente dos meus pais, enquanto meu pai era vivo. Depois que eu morrer, eu falo pra caramba. E uma vez que eu tava chorando pra caramba, porque a minha piscina de armá, que ele tinha comprado no nosso foco, tinha um furinho. E aí começou a sair água, eu fiquei triste. Aí ele foi e remendou com um bagulho muito tosco. E ficou feio a piscina, porque ele pegou tipo um bagulho branco e remendou. Só cara, na minha cabeça, na época, sei lá, eu tinha uns 10 anos, eu achei que tava feio, eu falei, estragou minha piscina, eu comecei a chorar. E aí ele se irritou com isso, ele me deu um pau e falou assim... Eu tinha um canudo, roubaro. Toma, aqui ó. Se você jogou ali num rage, quando você tomou a cachorra. É, quando você ficou nervoso, porque você não ganhou o troféu pera. É. E aí eu fiquei pistola, porque tava feia a piscina, meu pai me deu um cacete. Falou, meu, você tem que aprender a dar valor pras coisas, cara. A piscina tá funcionando, tá indo. Por que você tá feio, bonito? E aí eu chorei pra caramba, e hoje eu dou valor pra tudo. Então galera, vamos dar um salão de palmas pra essa história do Muca? É. Não, mas é sério, gente. Nunca mais apanhou, velho. Muito pra caramba. Não, não. Eu também, eu também nunca. Ele me deu uma chinela. Eu já apanhei pra caralho, velho. Não, da minha mãe, eu posso falar aqui de... É isso, pera aí, Gordão. É, pera aí, Gordão. Porra, da minha mãe. Estamos falando de pai. De vassoura, de chinelo, de tal, tamanco. Porra, eu não tirava nota muito boa, não. Eu não tirava nota. Você apanhava do pai muitas vezes também, Gordão? Ô, Gordox, eu fiz uma coisa que você nunca fez na vida. Posso falar? Pode. Regime. Eu saí pelo vasculhante pra ir pra rua. Sabe vasculhante? Aquela janela de ferro? Que do lado tem um vasculhante assim, que ele dobra assim. Ela não ia conseguir passar. É, eu sabia que também... Eu saí ali assim, ó. Subi, pá, a molecada me segurou do outro lado, pá, 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 pá. Saí. E um dia que minha mãe não ia vir pra casa. Sabe onde que eu dormi? Na casa da vizinha. E ela falou. Já é meia-noite, criança, foi todo mundo pra casa. Uma hora da manhã, duas horas da manhã. Mas por que você fez isso? Você vai dormir a hora. Porque eu não conseguia voltar pra lá. Porque o peso pra lá, o troço dobrava. Não dava pra voltar, só deu pra sair. Por que eu fiz isso? Porque eu queria ir pra rua, pô. Brincar. Ué? Queria ir pra rua, minha mãe não ia vir pra casa, ela ia ficar dentro de casa. Falei, não. Quem mais brinca na rua não brinca mais que eu. Fui. E quem te viu, quem te vê hoje, fica ligando pra esposa pra pedir autorização pra bebê. Ah, é. Você vê como a vida muda, né, Gorlóquio? Você vê como a vida muda, né? A mãe não merecia, mas não obedece a sua mulher pra ver. Ai, meu Deus, velho. E quem mais brinca 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 mais brin